Fala galera, antes de começar o vídeo, um conceito básico de panorama é a possibilidade de deslocar os sons para os lados. Isso só é possível em referências estéreo. Aqui no pan a gente joga para a esquerda, para a direita, no meio e de uma forma básica é só isso. Agora decifrando melhor sobre os tipos de panorama aqui dentro do Logic, os tipos de pan. Em uma track mono, está aqui o input 1, tem uma bolinha só, é mono. Quando tem duas bolinhas, input 1 e 2, estéreo. O pan convencional, que é esse que vem no Logic normal, basicamente você pega esse sinal e desloca ele, diminuindo o volume de um lado para ser percebido mais alto do outro. Mistério nenhum. Mas quando o sinal é estéreo, a coisa fica um pouquinho mais complicada, olha só. O pan normal, clicando com o botão direito em cima do pan, está aqui o nome balance, balanço. O que ele faz? Agora eu coloquei no track estéreo, o baixo está de um lado e a bateria do outro. Soa bem estranho, olha só. Se eu jogar 100% para a esquerda, ele vai omitir o som da direita e deixar soando o sol da esquerda. Se eu jogar 100% para a direita, faz o oposto. Então se você tem na sua mixagem um instrumento que foi gravado com vários microfones e foi enviado para você como um canal estéreo, LR, e você usa o pan convencional, você vai anular um dos lados, você não vai mover ele. E isso realmente é confuso aqui dentro do logic, mas depois que acostuma, é bom pra caramba. Em track estéreo, o convencional seria ter dois pan. Um pan para a esquerda e outro para a direita. Mas a Apple mudou essa lógica. O logic mudou essa lógica. Clicando com o botão direito sobre, tem o estéreo pan. Você pode mover os dois sinais para a esquerda ou os dois sinais para a direita. Olha, não tem perda agora. Pelo contrário, você soma os dois de um lado. Esquerda. Direita. E acho muito prático, porque você move os dois de forma proporcional, mas dá pra mexer neles de forma separada. É bem ruim o lugar de mexer. Tem que pôr o mouse em cima aqui do lado esquerdo. Mexi só o lado esquerdo, deixei ele um pouco mais perto do meio. E do lado direito eu fiz a mesma coisa. Agora eu consigo mexer os dois de forma proporcional. No som. E é isso. E se você quiser inverter, basta segurar o Command e dar um clique. Inverteu, olha só. Bateria do lado direito, baixo do lado esquerdo. Voltei, Command, clique sobre o pan. Voltou ao normal. E isso, esse atalho que eu acabei de falar, tá aqui no documento que tá na descrição aí. São os atalhos que eu tô usando no curso. Tô colocando só os essenciais. Tem alguém aqui, inclusive, vendo. Pra não ficar um excesso de informações. E fiz um ajuste que o Leandro, que segue o canal aí, pediu. Eu achei muito bom. Coloquei o nome das funções em inglês, em português também, que já tava. O atalho. E na direita ainda coloquei, por minha conta, eu marquei os atalhos que eu criei. O que não é padrão do software. Tem um xzinho nele aqui na frente agora. Na descrição, é só olhar. Então, voltando ao estéreo pan, basicamente, toda vez que você tiver uma track estéreo, é importante você clicar com o botão direito sobre, mudar pra estéreo pan. Você não vai perder informação. Se você mover pra esquerda, o R virar pro lado esquerdo, ao contrário do pan normal, que vai omitir a informação do R, à medida que você vai pro L. Ok? E ainda tem o pan binaural. Isso aqui é uma simulação. Ó, cliquei. Tanto pra track estéreo, quanto pra mono. Tem o pan binaural, ok? É uma simulação de um som 360 graus. Isso só funciona de fone. Dá um dupla clique aqui sobre o pan. Ele abre no formato de plugin mesmo. Um efeito. Atualmente, tem plugins mesmo, que tem uma qualidade melhor, mas o lógico que tem isso aqui de forma nativa é muito bacana. De fone agora, hein? Se você não tiver de fone, pause o vídeo e coloque. Vou colocar essa cabeça aqui lá pra frente e ir movendo. É bem interessante. Simula bem o 360, embora dê uma detonada no som, né? O timbre do instrumento fica bem diferente. Tem até uma opção aqui embaixo, que quando deixa marcada, o timbre fica diferente. Aí é testar, ver qual que gosta mais. Não tem regra, não. Se você usar o binaural, saiba, vai afetar bastante o timbre natural. Tem esses dois modos aqui. Eu não vou falar muita coisa sobre o plugin, não, porque é melhor abrir aí e dar uma fuçada. Tem também essa opção esférico, que ele mantém o volume mais ou menos no mesmo lugar. Não dá aquela sensação de quando aproxima, aumenta. Pode ser interessante, olha só. É isso. É uma simulação. Isso aqui, de uma forma super realista, tem um microfone que é uma cabeça binaural, da Neumann. Vou deixar o link aí pra quem quiser ver. Se tiver sobrando dinheiro aí, você pode comprar esse microfone caríssimo. Mas, pra trabalhar com mix, a sugestão é ficar no pan convencional pra sinal mono e no estéreo pan pra sinal estéreo. A não ser que você queira reduzir o volume de um dos lados. Por exemplo, vou deixar no pan convencional. Tô ouvindo. Eu tô achando, pelo menos no fone aqui que eu tô com ele na cabeça, que o baixo tá alto. Então, eu vou jogar pra esquerda aqui. Pronto. Eu reduzi o volume do que tava na direita, só de jogar esse sinal pro lado esquerdo. Se fosse no estéreo pan, ele ia trazer o som da direita pra esquerda também. Olha só. Basicamente, o estéreo pan realmente vai deslocar o sinal pra esquerda ou pra direita. E o outro, na verdade, é um botãozinho de volume que quando você joga pra esquerda, ele abaixa o que tá na direita. Quando você joga pra direita, ele abaixa o que tá na esquerda. E por hoje é só. Semana que vem vai ter um assunto que vocês vão gostar bastante. Surpresa. Um abraço. Um abraço.